Tem ele que fala que não pode mudar, ele tem ele que fala que pode mudar Aí você dá pra fazer o prefeito lá, que vai ter sem o terreno ali E o meu ganho já é pra finalidade por causa do vento e choro O vento tá pra lá, tá? O vento tá pra lá, tá? Então vai Essas de ver se está eim... Ele tem que fazer... O maté... Umh... 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 Sob... Umh... Umh... Amém. 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 Amém.